Apagou as chamas de uma carreta que pegou fogo, isso em Ribeirão Vermelho. As margens ali da Fernão Dias, você vai ver comigo agora. O Cláudio Flores, chacoaia o dedo. Segundo o motorista que é de São Bernardo do Campo, em São Paulo, ele estava descarregado e seguia normalmente, quando percebeu que as chamas começaram na região do motor. Ele disse que parou o veículo e tentou apagar as chamas, porém não conseguiu. Toda a carreta foi destruída pelo fogo, ninguém se feriu.